Música Olá, o Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos. Ele garante a implementação de políticas públicas para a população negra, possibilitando a correção de desigualdades históricas no acesso a direitos fundamentais. Quais avanços ele trouxe? Quais os desafios? Para falar sobre o assunto, convidamos Ronaldo Barros. Ele é secretário de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom, secretário, os negros representam 53% da população brasileira. A gente sabe que aqui a população é misturada. Enfim, apesar disso, a gente pode afirmar que existe racismo no Brasil? Sim. O racismo ainda é muito presente no Brasil. Nós vimos recentemente o crescimento dos crimes de ódio, de intolerância religiosa, racismo no esporte. Então, o racismo é algo marcante. Mas o racismo não é só discriminação de um fenótipo, discriminação por conta da cor da pele da pessoa, pelo cabelo. O racismo é um sistema que está enraizado no tecido mais profundo da realidade social. Por isso, ele é sistêmico. E para isso, precisa de uma ação sistêmica para enfrentar a discriminação e a violência racial. Em que contexto nasceu o Estatuto da Igualdade Racial? Olha, ele é fruto da luta social do movimento negro, que há muito tempo vem clamando por uma legislação que desse conta da dimensão das desigualdades raciais no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos uma lei em 1888 que permitiu que o negro passasse a ser considerado como um cidadão, embora não um cidadão de primeira classe, que é a lei Áurea. E só 100 anos depois, em 1988, com a Constituição Cidadã, que a gente passa a refigurar como cidadão de direito. Então, é 100 anos depois. E, mais recentemente, nós estamos completando 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial, que a gente ganhou esse status de cidadão de direitos, porque no Estatuto está previsto a definição do que é o racismo, de políticas afirmativas, do que é a população negra, do que são ações afirmativas, o que é negro. Então, está claro no texto da lei. Então, a lei diz quem é negro e quem não é nesse país. E o que mais prevê o Estatuto, por exemplo, em relação à educação, à saúde? Eu queria que você desse exemplos. Olha, o Estatuto, ele assegura direitos fundamentais, seja na educação, na saúde, na cultura, no transporte, no acesso a bens e serviços e também a liberdade de expressão e liberdade religiosa. Então, por isso que ele é sistêmico, ele abrange toda a esfera da realidade social. E, mais ainda, ele impactou em outros avanços, o que a gente chama de instituições garantidoras de direito. Por exemplo, na educação, nós temos dois avanços importantes. Uma é a Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo e cultura afro-brasileira nos ensinos básicos do país. Isso é um avanço porque ela produz uma nova realidade civilizatória. Todos ganham. Você vê que há um crescente crime de ódio. E se você não tiver uma explicação melhor sobre a formação da sociedade brasileira, consequentemente, você permite que formas preconceituosas, estereotipadas da população negra, da religiosidade africana, da forma de se vestir, de se expressar, de forma equivocada, gerando discriminação, preconceito. Isso é muito ruim para todos. Para vocês terem uma ideia, se o bullying provoca dano na vida das pessoas, o bullying racial provoca também dano ao longo da vida das pessoas. Por isso que essa prática tem que ser coibida na escola e também em outros fenômenos. Por exemplo, o racismo institucional na esfera da saúde faz com que uma mulher negra tenha menos anestesia do que a mulher branca. É como se a gente pudesse suportar mais dor do que a outra pessoa. Então, isso é fruto de um racismo institucional que também precisa ser superado. O estatuto visa superar essas iniquidades. E a partir do estatuto, que políticas públicas surgiram para poder diminuir essa desigualdade? Olha, o estatuto influenciou tanto as esferas estaduais e municipais, porque nós temos um pacto federativo, ele precisa ser desenvolvido no nível do estado e no nível do município, e também lateralmente, ou seja, nós temos uma divisão dos três poderes. Então, nós temos leis estaduais, como o Estatuto da Igualdade Racial da Bahia ou a lei de cotas no serviço público da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo. E temos também agora cotas no judiciário, também que é um outro poder que adotou a reserva de 20% de vagas para magistrados. Então, isso é um avanço importante. Além disso, também, na educação, por exemplo, nós temos a 12.711, que cria reserva de vagas para o acesso ao ensino superior. Mais recentemente, a Universidade Federal de Goiás estabeleceu cotas para a pós-graduação, para mestrado e doutorado. Também, o estado do Rio de Janeiro criou cotas no ensino superior para curso de mestrado e doutorado, ou seja, para a pós-graduação. Isso é um efeito que o Estatuto tem provocado na sociedade brasileira, avançando mais ainda e corrigindo as desigualdades históricas no nosso país. Essas políticas afirmativas devem ser permanentes ou temporárias? Olha, eu digo que, para se pensar o prazo dessas políticas afirmativas, se ela visa corrigir desigualdades e superar o racismo, elas devem durar enquanto durar o racismo. Quando acabar o racismo, elas devem ser extintas. Agora, incluir essas questões raciais nas políticas públicas foi uma tarefa difícil? Muito difícil, porque nós vivíamos sobre o mito da democracia racial. Ora, a gente não tinha nenhuma democracia política e as pessoas diziam que nós vivíamos numa democracia racial. Ou seja, se nós não temos nem democracia política, quiçá uma democracia racial. Isso reflete um desejo das pessoas. As pessoas não acham que o racismo deve ser algo que deve imperar nas relações. Então, elas desejam a sociedade sem racismo. Mas como o racismo é decorrente de um modo de produção agroexportador que acabou produzindo sequelas importantes no formato da sociedade brasileira e também no formato da sociedade mundial, o racismo não é um desejo. É algo estruturante que está para além da vontade das pessoas. Ele hierarquiza, ele mata, porque o racismo, ele também mata com mortes evitáveis, por exemplo, quando se percebe que a mortalidade materna de mulheres negras é superior à de mulheres brancas. Então, são mortes evitáveis que é provocada pelo racismo institucional. E tem mortes matadas, que a gente costuma dizer, que é ou por agentes públicos, ou por grupos de extermínio, ou por milícias, que acomete basicamente a juventude negra. Então, o racismo, ele é mais do que uma mera discriminação na epiderme. Ele é algo sistêmico que precisa ser combatido com políticas públicas. Bom, você citou aí um problema muito sério, que é a história da violência, né? Contra os jovens negros, né? Que eles são as principais vítimas, né? Enfim, o que pode ser feito para reverter esse cenário? Olha, nós temos um programa, um plano chamado Juventude Viva, que visa reduzir a vulnerabilidade de jovens em situação de violência. De que forma, secretário? Por exemplo, se a gente observar os números da educação, a gente vai perceber que nas séries finais, nós temos um índice de retenção de aproximadamente 63%, e um índice de evasão próximo de 51%. Significa que o jovem deveria estar na escola, ele não está na escola. Então, ele acaba entrando em situação de vulnerabilidade. Quando um programa, por exemplo, de apoio à agricultura familiar não chega a uma comunidade negra rural, a uma comunidade quilombola, faz com que esse jovem, sem condições de continuar sobrevivendo naquelas condições, vá para os centros, indo para as periferias, e entra em situação de vulnerabilidade insusceptível, tanto à violência física quanto à violência simbólica. Então, políticas de ação afirmativa que assegure a criança e o jovem na escola, que assegure as condições para que não haja uma migração do campo para a cidade de forma desordenada e desestruturada. Políticas de formação de agentes públicos de segurança são ações eficazes na redução da letalidade de jovens negros, na nossa opinião. Então, o plano prevê isso. O plano Juventude Viva é um arranjo institucional que envolve 11 ministérios, criando uma ação social, ou seja, presença do Estado em determinados territórios de vulnerabilidade, para que, mudando a cultura de violência, você reduza automaticamente os índices de letalidade do nosso país. O Brasil é melhor após a criação, a aprovação desse Estatuto da Igualdade Racial? É um país melhor? Muito melhor, porque o Brasil se tornou muito mais inclusivo. Por exemplo, nos nossos programas de habitação, que também é previsto no Estatuto, 71% dos beneficiários de Minha Casa Minha Vida são negros. Então, o Brasil tem provocado um conjunto de mudanças estruturantes que tem incluído essa população negra no mundo do trabalho, tem incluído no acesso a serviços públicos, mas é necessário avançar um pouco mais. É necessário fazer políticas de ação afirmativa para corrigir desigualdades, porque nós não podemos tratar desiguais como iguais. Então, as políticas universais, elas precisam ser qualificadas. E as políticas de ação afirmativas, elas vêm nesse sentido, de melhorar a eficiência das chamadas políticas universais. Secretário, o que é o SINAPI, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, previsto no Estatuto? Olha, o SINAPI é um sistema do governo federal, por isso é um sistema horizontal, ou seja, ele envolve todas as ações de promoção da igualdade racial praticada pelo governo federal. Mas também é um sistema horizontal, porque essas políticas, elas precisam ser capilarizadas, elas precisam chegar até os territórios, elas precisam chegar até os municípios. Por isso que o SINAPI, ele existe para agilizar a transferência de recursos, ele exige para que você faça parte do sistema, que estados e municípios tenham um órgão de PII, ou seja, órgão de promoção da igualdade racial. Além desses órgãos, é necessário ter uma dotação orçamentária, é necessário ter um conselho, porque é importantíssima a participação política, a participação social sobre políticas de promoção, políticas públicas de promoção de igualdade racial. E também é necessário que se desenvolva um plano de ação nas diversas áreas, na educação, no mundo do trabalho, na saúde, tudo isso, o que é feito em nível federal, deve ser feito em nível municipal e em nível estadual. Além disso também, os entes federados, como as universidades, por exemplo, podem ter órgão de PII para desenvolver acolhimento aos cotistas, instituições incubadoras e políticas que façam desenvolver o espírito empreendedor de jovens negros universitários e outras ações. Secretário, para a gente encerrar, apesar de todas essas conquistas, todos esses avanços, quais são os desafios que o estatuto ainda tem para enfrentar? São inúmeros desafios. Um dos grandes desafios é a gente convencer a sociedade brasileira a construção de um fundo de promoção da igualdade racial. É importante que o Estado invista nesse fundo. Você imagine que o PIB da população negra, ela é, do negro, é a metade do PIB de um branco. Mas imagine, se fosse igual, como o Brasil não estaria rico se todo mundo tivesse um PIB igual? Todo mundo ganharia e a gente estaria com uma superpotência econômica hoje. Bom, secretário, mais informações, enfim, a respeito do estatuto, as pessoas podem encontrar no site da CEPI, há também no telefone, enfim, qual é o canal? Olha, pode entrar em contato com a CEPI, a CEPI é uma casa aberta para o diálogo com os movimentos sociais ou quem queira ter qualquer acesso de informação. Pode procurar não só os telefones gerais ou a Secretaria de Ação Afirmativa, a Secretaria de Comunidades Tradicionais, ou o nosso sistema de acompanhamento do SINAPI. Nós estamos inteiramente à disposição. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua presença aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. A gente também agradece, estamos à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.cepir.gov.br e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.